Se você está enfrentando um desafio que parece completamente impossível, ou uma situação em que tudo parece perdido, não se preocupe, mantenha a sua fé, pois hoje vou compartilhar uma prece especial com você, a oração à Nossa Senhora do Impossível. Quem faz esta oração com verdadeira fé e devoção, experimenta transformações incríveis. Pode parecer surpreendente, mas às vezes tudo o que precisamos é um pouco de fé para ver o impossível acontecer. Então, dedique um momento para si mesmo, longe das distrações do dia a dia. Concentre-se no seu pedido mais profundo, aquele que talvez nunca tenha compartilhado com ninguém. Lembre-se, milagres podem estar mais perto do que você imagina, e esta oração é o caminho para o seu milagre. Nossa Senhora do Impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida, volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do Impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. Transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, Clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades. Neste momento de oração, entrego-te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. Guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer, e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que, através da Tua intercessão, posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do Impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do Impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida, volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que, através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do Impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. Deus, transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas em certezas. Neste momento de oração, entrego-te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. Guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do Impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do Impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida, volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que, através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos, pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do Impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. Transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas em certezas. Neste momento de oração, entrego-te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do Impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do Impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida. Volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que, através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do Impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam o meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas e incertezas. Neste momento de oração, entrego-Te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do Impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do Impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida. Volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que, através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do Impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço com humildade e urgência que me guies através deste vale de incertezas e medos. Transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas em certezas. Neste momento de oração, entrego-te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. Guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida, volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. Transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, Volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas em certezas. Neste momento de oração, entrego-te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. Guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do Impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do Impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida. Volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que, através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do Impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas e incertezas. Neste momento de oração, entrego-Te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. Guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do Impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do Impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida, volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que, através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do Impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. Transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas em certezas. Neste momento de oração, entrego-Te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. Guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria, e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do Impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do Impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida, volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que, através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos, pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do Impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. Transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas em certezas. Neste momento de oração, entrego-te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. Guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Nossa Senhora do impossível, refúgio nas horas de angústia e tempestades da vida. Volto-me a Ti em busca de consolo e orientação. Em momentos de urgência, quando o tempo parece correr contra a esperança e a solução parece um mero sonho distante, é a Ti que busco abrigo. Tu, que tens o poder de interceder pelos mais desesperados pedidos, escuta minhas preces fervorosas. Nas horas mais escuras, quando os problemas parecem formar um labirinto sem saída, Tua presença luminosa traz clareza e direção. Acredito que através da Tua intercessão, o que parece impossível aos olhos humanos pode encontrar um caminho sob a luz divina. Tu, Mãe do impossível, que já testemunhaste inúmeros milagres e ajudaste tantas almas aflitas, estende Tua mão misericordiosa em minha direção. Peço, com humildade e urgência, que me guies através deste vale de incertezas e medos. Transforme o desespero em serenidade, a dúvida em fé e o impossível em um testemunho de Tua graça e poder. Que a Tua bondade e amor possam tocar este problema urgente, trazendo uma solução abençoada e tempestiva, reafirmando minha fé no poder divino. Ó Nossa Senhora do impossível, Mãe Celestial, cuja graça e compaixão abraçam todos os cantos do mundo, Volto-me a Ti neste momento de incerteza e necessidade. No santuário do meu coração, acendo a chama da fé, pequena, mas inabalável, buscando a Tua intercessão divina. Diante dos desafios que me parecem intransponíveis, das montanhas que não consigo escalar sozinho, clamo por Tua ajuda celestial. Mãe do impossível, Tu que conheces as profundezas das minhas lutas, as dúvidas que turvam meu caminho, traz-me a luz da esperança e a força para persistir. Que a Tua bondade ilumine os caminhos escuros, transformando o impossível em possibilidades e as dúvidas em certezas. Neste momento de oração, entrego-te minhas preocupações, meus sonhos mais profundos e meus desejos mais sinceros. Guia-me com Tua mão misericordiosa, inspira-me com a Tua sabedoria e protege-me com Teu manto sagrado. Que Tua bênção recaia sobre mim e todos que clamam por Ti, trazendo paz, cura e a realização do que aos olhos parece impossível. Com humildade e confiança, deposito minha fé em Ti, Nossa Senhora do impossível. Ó Nossa Senhora do impossível, sinto a Tua graça como um farol de esperança em meio às tempestades da minha vida, conduzindo-me a portos de paz e compreensão. Nas minhas orações, busco não apenas soluções para as minhas dificuldades, mas também as bênçãos que enriquecem a minha alma e fortalecem a minha fé. Sinto a Tua presença ao meu lado, trazendo amor, paciência e compreensão, transformando cada desafio que enfrento em uma oportunidade para crescer e cada momento de tristeza em um sorriso de gratidão. Nos momentos de incerteza e angústia, Tua presença maternal me conforta, lembrando-me de que os pedidos feitos com um coração sincero encontram eco em Teu amor. Acredito firmemente que através da Tua intercessão posso testemunhar milagres na minha vida, vendo o impossível tornar-se possível. Sinto que cada passo que dou sob a Tua orientação me leva a um caminho mais iluminado, onde os milagres são manifestações tangíveis da Tua graça e bondade. Neste caminho de fé, vejo as bênçãos se desdobrarem diante dos meus olhos. Sinto uma profunda gratidão por cada milagre, grande ou pequeno, que se manifesta em minha vida através da Tua intercessão. Com cada bênção recebida, minha fé em Ti e no poder do Divino se fortalece, enchendo meu coração de esperança e amor. Nossa Senhora do impossível, obrigado por ser minha guia e protetora, trazendo luz e milagres ao meu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.